Música O espetáculo vai começar Música Muitas cores Personagens do folclore brasileiro são transportados para a praça Fausto Cardoso durante a peça Folclore na cabaça O grupo Boca de Cena tem apenas 6 anos de existência mas um caminho longo a percorrer O espaço em termos de artes ele vem um leque né vem sendo aberto e eu percebo que existe uma ampliação da visão ocular mesmo com relação às artes né não artes apenas como uma forma de entreter mas com a função social A história inspirada em personagens folclóricos tenta aproximar o público que participa da encenação Música Quem assiste aprova a iniciativa da apresentação em praça pública Nossa cidade precisa ter mais grupos de teatro aqui na praça Fausto Cardoso né para animar nosso povo Teatro é cultura Há mais tempo no mundo das artes cênicas O grupo Oxente de Teatro já é conhecido não só em Sergipe mas em outros estados Com 10 anos de existência o grupo Oxente de Teatro já visitou as 5 regiões do Brasil e já apresentou seus trabalhos em mais de 40 municípios sergipanos Nós vamos conversar agora um pouquinho sobre essa trajetória com o seu coordenador André Santana André, importante aí levar o espetáculo sergipano, o artista sergipano não só para dentro do estado mas também para outras regiões Como é 10 anos? É uma experiência muito boa não é? É levar a cultura sergipana para fora do estado onde a gente é recebido tão bem Então nós temos uma recepção muito boa tanto aqui em Sergipe como fora Então isso já é muito prazeroso para a gente Agora como é o processo que o Teatro Sergipano tem passado? Ele vem crescendo, os sergipanos eles vêm dando mais valor ao artista da terra? Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito bom nas artes cênicas sergipanas Esse ano foi o ano de 2011, foi um ano muito especial Nós tivemos três grandes mostras e festivais de teatro aqui em Sergipe Então a produção tem crescido e o público tem procurado sim o Teatro Sergipano É claro que precisamos de mais divulgação para que as casas, as apresentações estejam mais cheias e precisamos de mais casas de espetáculos para que a produção escoe Que o folclore, danças e lendas transformam em cena príncipa Então sejam bem-vindos ao folclore Sergipano Que o mundo inteiro continua como cantando Então sejam bem-vindos ao folclore. Então sejam bem-vindos ao folclore